Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, depois... Palmington! Horror Movie! Ah! Come on, cara. Nunca me ouvir nunca. Listen. Listen. What? Vamos ver a horror movie. Radio Orange. Rupesh. No phone. Come on. Look. 3G RAM. I have a camera in 32 minutes. Hey, man. What a mobile. It's fun. Do it. No, no. I have a look. 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 We have a iPhone. No. We have a little apple. No. Look. This one. It's good. It's good. It's good. Look. Look. I can see it. Eu não sei se você está vendo, eu não sei se você está vendo. Sniya, você não sabe? Sniya! Olha a horror movie. Eu acho que eu vou ver a prática. Eu vou ir para a prática e vou ver a prática. Rupesh, agora é 12 horas. Meu amigo está lá, você vai ver a prática. Eu vou ver a prática e você vai ver. Eu vou ver agora. Rupesh, cara! Viu, você viu que você viu a pirâmide com a pirâmide? O que você viu? Om Namah Shivaya O que é isso? E aí 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 Vamos ver um horror Vamos ver um filme Vou ver um filme Vou ver um filme Você não tem que ver um filme? Sim, vamos ver um filme Tira top Tira top Vamos ver um filme Agora ψu E aí Nós Nós Movie. Caleu, não diga? A CIDADE NO BRASIL 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 Estão preparados?